Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gente, uma panela aqui tem água. Pode ser só com água. Não tem obrigação de botar leite. Pode ser leite e água. Você que decide, você que menda. Muitas vezes eu faço só com água. Apatachou. Lava um pouquinho de leite. Misturar leite, água, sal. Uma pinta de sal. Que o sal permite que vai dourar o nosso calorino. Tá? Manteiga. Manteiga. Eu vou botar para ferver. Vai ferver. A manteiga vai se misturar com leite e água. E o sal. Depois, vou colocar farinha. Farinha de trigo. E depois, ovo. Ovo um por um. Para ver a necessidade. Quantos ovos a gente vai precisar botar. Um fuê. Esse aqui é o sacapote. Depois, para formar a minha escalonina. Para botar no forno. No forno é 35, 40 minutos a 160. Mais ou menos. Você vai ver. Vai crescer. Vai ser lindo. Apatachou é a mesma massa que a bomba. Aí quando você vai colocar uma bomba de chocolate. Ou de maninha lá. É a mesma massa. Mas a gente pode fazer essa coisa salgada com ela também. Uma água aqui dentro de uma panela. Eu vou fazer um monte de chocolate, gente. Um bolo de chocolate. Chocolate amargo. Meio amargo. Como você gosta. O seu gosto. Mas é muito melhor. Chocolate meio amargo. Vou ferver. Aqui. Um fuê. Você pode fazer na batedeira se quiser. E a farinha. Toda uma vez. E depois volta aqui para secar. Ela deve secar. Ela vai ficar mais leve. Você viu, gente? Incorporei toda a farinha de uma vez só. Meu chocolate aqui está derretendo. Um pouquinho de creme direto. Dentro do chocolate. Para fazer tipo uma ganache. Dá trabalho. Ela está secando. Ela vai fazer uma bolinha dentro da panela. Você viu? Aqui. Agora de fora do fogo. Vou incorporar os ovos. Mais ou menos 5 ou 6 ovos. Ó. Eu vou botar tudo de uma vez. Porque deve ser rápido. Para não cozinhar ovo. Virar um amareto. Mais. 2. Ela não vai mais no fogo, hein? Eu vou botar mais 2. Vai dar certo. 6 ovos. 5 ovos. Aqui. Já tem caolina pronta. Que a gente fez antes, né? Gente. Ó. Você viu a massa? Maravilhosa. Se quer uma bomba. Tiremos de ovo. Um pouquinho de água. Ficou o pincel? Sim. Tira a pontinha. Fora. Aqui. Minha sauce chocolate. Sua chocolate. Ó. Muito fácil. Essa é boa, viu? Meu molho de chocolate está pronto. E deixo do bem-marinho. Aqui o meu chão. Lá no forno. Toma um pouquinho. O chão é bem sequinho, a Carolina. É bem frufinho dentro. Vou botar três por pessoa. Não. E agora, o mais bonito. Isso é o profiteirol. O chocolate não tem melhor que o chocolate. O chocolate a gente lomba os dedos, faz tudo. Então, como é simples. Hoje eu fui no mercado. Depois eu tomo café da manhã e eu comprei um cereal. Aqui no bem-marinho, nós botamos... Chocolate meio amargo. Para derreter. O chocolate tá lá. E dentro eu vou botar o meu cornflakes. E eu vou fazer um pedacinho desse jeito. Pega um papel firme. Vou dar uma dica mais legal. Vou botar aqui. Papel firme. Não, 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 não. Contrário. É mais fácil de poder descolar. Vai ser um petit fou. Isso aqui eu vou botar na geladeira. Eles vão grudar. Com frio, o chocolate vai grudar. Meu cereal. Eu vou tirar isso. Vou guardar aqui. Para fazer a minha próxima sobremesa. Com a maçã fojada. Vou botar um pouquinho mais. Parece que acabou, mas nunca acaba. Eu tenho um pedaço do cornflakes com chocolate que eu botei na geladeira. Olha. É uma delícia. Se você quiser ir para as crianças se divertirem, as crianças você pode fazer em casa, gente. É maravilhoso. Olha o rochê. Gente, o quão é bom não tem o melhor.